Olá, boa tarde a todos. E aqui na região, no Vale do Paraíba, são mais de 1.500 vagas em diferentes cidades do programa Prospera Família. Para falar como funcionam essas inscrições e quem tem direito, que eu converso com o Ricardo, que é coordenador do programa. Ricardo, então, primeiramente, para a gente falar para as pessoas o que é esse programa Prospera Família e como ele funciona, qual é o objetivo dele. Boa tarde. Sim, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer aqui estar falando com vocês para poder explicar um pouquinho mais sobre o que é esse programa Prospera Família e como que se faz para se inscrever. Em linhas gerais, o programa Prospera Família é um programa que se enquadra naquela linha que é chamada da inclusão produtiva, que é uma ideia de formação do beneficiário, da beneficiária, através de uma trilha, recebendo um auxílio financeiro e, além, junto disso, uma formação profissional, com orientação também. A primeira etapa do programa é uma construção de um projeto de vida, que é, basicamente, quando a beneficiário, beneficiário, ele, junto com o tutor, constrói esse projeto de vida, que é pegar o que que são os... como a pessoa está, quais são os medos, os anseios, as vontades, os objetivos de vida, o que que ela tem, as qualificações, para aí, sim, montar o que a gente chama do projeto de vida. Com o projeto de vida desenhado, essa beneficiária, esse beneficiário, ele parte para a próxima etapa, que é uma etapa de qualificação e orientação profissional, através de oficinas de ofício. Essas oficinas de ofício, a gente conta com a parceria do Sistema S, Senac, Sebrae, Senai, para fornecer. São oficinas, e nas grandes áreas, por exemplo, da alimentação, como cursos de planificação, cursos de culinária, na grande área de administração, como curso de auxiliar de RH, curso de auxiliar de administrativo, na área da beleza, na área da moda, enfim, a gente tem de... vamos ter diversos cursos, com os mais diversos parceiros aí. Isso, nessa segunda etapa, também tem um acompanhamento do tutor, junto com o acompanhamento dos nossos parceiros. E durante essa execução do projeto, a gente tem um auxílio financeiro para as beneficiárias, desse aporte financeiro, desse benefício, durante toda a execução do programa, e, no final, existe um aporte um pouquinho maior para tentar ajudar nesse momento de iniciar o negócio próprio. Em relação, então, aos pré-requisitos, quem pode participar, quais são os tipos de famílias? Ela tem que ser a responsável familiar, de uma família monoparental, ou seja, tem que ser aquele único responsável, não pode ter uma relação, por exemplo, está casado, enfim, ela tem que ser a responsável, nisso, além disso, ela está em situação de pobreza, sistema de pobreza, ou seja, até R$210,00 per capita naquele núcleo familiar, e, por final, tem que ter, no mínimo, uma criança sob sua responsabilidade de ir até seis anos. E as inscrições, elas são realizadas hoje dentro do sistema, do portal, né, Bolsa do Povo, como diversos programas hoje que estão dentro do programa Bolsa do Povo, por exemplo, o Valigai, o Bolsa Trabalho, enfim, a gente tem uma grande quantidade de programas lá e que as inscrições acontecem dentro dele, então, as beneficiárias, as elegíveis, na verdade, quem é elegível para participar desse programa, entra nesse sistema e realiza a inscrição desde que esteja dentro daqueles critérios, ele e ela vão conseguir realizar essa inscrição. Obrigada, então, a gente reforça que as inscrições seguem até o dia 8 de novembro pelo portal do Bolsa do Povo, que é bolsadopovo.sp.gov.br. A gente volta agora nos estúdios. A gente volta agora nos estúdios. A gente volta agora nos estúdios. Obrigado.